Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas uma coisa muito irritante é a audiência. Você aí que vê que os caras estão mal e não clica. Você vê que a casa está despedaçando. Aí não quer ver. Ou fala assim, ó, está dando pouca audiência. Eu não vou clicar nisso. Eu vou clicar naquelas bostas que dão mais audiência. Isso que é o pior. Ah, mas o que vai aparecer de carinha que não quer vir agora no Flow e quando vocês retornarem, que vão retornar, vai voltar? Não, mas aí que está, cara. Minha memória não é curta. Eu vi, ó, eu assisti um monte de youtuber ruim e fraco xingando vocês lá. Sim, eu também assisti. Eu também assisti. Muitos pediram para tirar o episódio que para mim é um absurdo. Chupavam a biluga de vocês quando vocês tinham audiência. Aí quando a casa, falava cara amigo de vocês, aí quando a casa caiu, correram tudo. Sim, eu não entendi o negócio de virar público pedir para tirar o episódio. É, teve gente que chegou para mim no privado. Isso que eu acho zoado. Não, no privado eu até acho que não tem. No privado é ruim, mas é tu entende, tá ligado? Às vezes, assim, os caras têm pressão de marca neles ali, é foda. Tem motivo particular. Realmente, a repercussão do bagulho foi gigante. Então, assim, existem motivos para as pessoas, apesar de eu achar escroto, que eu acho, que assim, não é porque o Monarque foi irresponsável numa fala. Que assim, outra coisa, estão até agora tentando pintar o moleque de nazista. Porra, eu morei com o Monarque um ano e meio da minha vida. Eu basicamente morei com ele e com o Jean, porque a gente vivia na mesma casa durante o tempo que a gente estava fazendo o Flow. Porra, eu acho que eu saberia, tá ligado? Então, assim, ele estava falando da liberdade de existirem diferentes ideias. Ele usou um exemplo de merda muito irresponsável. Foi infeliz na fala. Beleza, beleza. E aí, repercutiu daquele jeito. Ok, agora, dizer que o moleque é nazista, precisa ser de um salto lógico muito filho da puta para tu fazer isso. Sim, sim, sim. Mas falando do surf, quando vocês estavam em alta, aí os famosos querem surfar. E na baixa também. Exato, é o que o Jean fala. Porque você aparece. Foi falado até por... Eles querem RT. Sim. O turma quer tomar RT. É a desassociação. Não tem nada a ver você ter participado de um programa e aconteceu uma coisa... O que tem a ver? E vai tirar o episódio, não? Aliás, me ligaram quando aconteceu. Quando o telefone começou a disparar. Você está bem? Eu falei, eu estou maravilhoso. Porque eu fiquei um ano lá no Master e tal. Então, eu falei, comigo está tudo bem. Tranquilo. Aconteceu o que aconteceu. Todo mundo sabe. Deu o que deu. Então, está tudo... Já vimos tudo. Mas, a galera quer surfar na baixa. Surfar na baixa. Na alta e na baixa. Na alta e na baixa. E quando voltar, mudei de ideia. Quero surfar agora no recomeço também. Que vai voltar. Com o tempo, está estruturado. Sim. Tudo bom. Se o YouTube não decidir me matar e me asfixiar de vez. Porque assim, um outro aspecto dessa parada tem justamente a ver com os patrocínios. Vamos lá. Você é meu patrocinador. A gente acerta para eu fazer propaganda do teu produto. Isso aqui que eu estou te falando, que eu falei aqui sobre o alcance e tudo mais, você sabe por alto. Mas você pagou para ter X. Com o meu alcance diminuído em 50%, como é que eu vou te entregar X? Não consigo. Eu te entrego meio X. Está ligado? E aí, a gente tem um problema de asfixia brutal. Geral. Sabe? Na cara. Geral. Em geral. Então, cara. Mas eu nem lembro porque eu falei isso. Desculpa. Não, sim. Não, não. Você está se expressando aí. As histórias de patrocínio. É absolutamente injusto e filha da puta isso que está acontecendo. Mas beleza. Vai lá. É. Não tem muito o que falar. O negócio é continuar fazendo. Vocês tomaram as atitudes necessárias. Parece que agora, na época que era o cativeiro lá que eu brinco, era uma coisa que vocês faziam com carinho, com amor. Foi ali que foi criada a fonte da... Se não tivesse aquilo, não teria isso que tem hoje. Exatamente. Não tem. Não tem. Ali era vocês... Eu uso como uma banda de rock porque ali é vocês fazendo... Começando mesmo. É a coisa que foi criada. Ali era a verdade do negócio. E a luz brilha até hoje. Aí deu uma apagada, né? Um episódio lamentável que aconteceu. Mas acho que o futuro vai voltar a brilhar tudo de novo e... E para arrumar convidado, hein? Vocês estão sofrendo? Cara, a gente sofreu por um tempo. Existem algumas... Existem alguns nichos de convidado. Tipo assim, algum tipo de artista, um grupo de pessoas assim que estão relutantes. Que para mim é muito maluco. É muito maluco isso daí. Estão com a gente relutantes. Teve gente que desmarcou com o Vênus. Que não tem nada a ver a não ser disso. Que não tem nada a ver para não ser associado. Eu cortei a pessoa que desmarcou da minha vida. O pessoal está lá. Não, vamos remarcar. Não, vamos remarcar, velho. Conta para mim quem foi. Depois eu te conto. Eu fiquei muito chateada que eu era fã demais dessa pessoa. E aí ele ligou lá, então não é o melhor momento. Vamos desmarcar. Mas, cara, não tem nada a ver. Outro programa, outra parada, outro cenário. Não, mas a gente acha melhor desmarcar. Mas agora já deu uma passada nisso ou não ainda? Agora está melhor. É, no nosso caso, as primeiras semanas ali foram esquisitas. Dá para entender, porque é no Flow e tal. No Vênus não dá para entender. No Flow Esporte Clube não dá para entender. Não dá para entender. No Ciência Sem Fim não dá para entender. Entendeu? Fazer campanha para tirar episódio do Ciência Sem Fim. Porra, vai tomar no cu. Que é o Sacani lá. Porra! Que a gente quer um cara mais gente boa e do bem que o Sacani. Incancelável. Porra! Sacani. E aí entra nessa. Mas a gente aqui, existem alguns, como eu te falei, existem alguns nichos assim que ainda estão relutantes. Eu acho esquisitíssimo. E vou te falar, cara. Eu vou lembrar disso daí depois, tá ligado? Não que eles precisem de mim. Não precisam de mim. Porque agora eu já criei um cenário e eles podem usar os outros. Tá ligado? Que é o que eles estão fazendo. Que é o que eles estão fazendo. Mas, porra, é desleal, desonesto, injusto e filha da puta. É isso que é.